E que tipo de casa você quer morar? Você quer ser milionária? Que tipo de negócios quer ter? Você quer ter mais sucesso? O que você realmente quer? Você pode ter, fazer ou ser tudo o que quisermos. Nós podemos ter tudo o que quisermos. Não importa o que. Tudo o que está entrando em sua vida, você está atraindo para a sua vida. E tudo é atraído para você por causa das imagens que você guarda na mente. É o que você pensa. Você vê que o que quer que passe pela sua mente, você atrai para si. Os sábios sempre souberam disso. Se voltar diretamente aos antigos babilônios, eles sempre souberam disso. Um grupo pequeno e seleto de pessoas. Por que acha que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro ganho? Acha que é acidente? Não, não é acidente. É para ser assim. Compreendem alguma coisa. Para mim, o modo mais simples de olhar para a lei da atração é me imaginar como um ímã. E eu sei que um ímã exerce a atração. Nossa tarefa como humanos é nos segurarmos no pensamento do que queremos, deixando bem claro em nossas mentes o que queremos. E então começamos a revocar uma das maiores leis do universo, que é a lei da atração. Você, então, se torna aquilo no que mais pensa e atrai aquilo no que mais pede. E esse princípio pode ser resumido em 3 simples palavras. Pensamentos. Materialismo. Coisas. A maioria das pessoas não entende que o pensamento tem uma frequência. Cada pensamento tem uma frequência. Podemos medir um pensamento. Então, se você pensa na mesma coisa muitas e muitas vezes, ou se imagina em sua mente ter aquele carro novo, ter o dinheiro de que precisa, montar aquela empresa, encontrar a alma gêmea, se imagina como seria tudo e está emitindo essa frequência de forma consistente. Os pensamentos emitem o sinal magnético que traz esse paralelo de volta para você. Imagine que você vive na abundância e vai atraí-la. Sempre dá certo. Dá certo todas as vezes com todas as pessoas. A lei da atração é muito obediente. Quando você pensa nas coisas que quer e se concentra nelas com toda vontade, a lei da atração vai dar a você o que você quiser todas as vezes. Foi provado cientificamente que um pensamento positivo é centenas de vezes mais poderoso do que um pensamento negativo. Nossos pensamentos causam nossos sentimentos. As emoções são um dom incrível que temos para nos avisar o que estamos atraindo. É muito importante se sentir bem. Porque o bom sentimento é o que vai como sinal para o universo e começa a atrair mais coisas boas para você. Então, quanto mais se sentir bem, mais vai atrair coisas que ajudam você a se sentir bem e que são capazes de levar você cada vez mais para o alto. O que você quer de verdade? Eu sou próspero. Sou rico. Eu sou rico. Eu sou abundante. Eu sou abençoado. Eu sou um vencedor. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou iluminado. Eu sou bem sucedido. Eu sou bem remunerado. Eu sou reconhecido. Eu sou forte. Eu sou feliz. Eu sou capaz. Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou um sortudo. Eu sou afortunado. Eu sou inteligente. Eu sou incrível. Eu sou criativo. Eu sou de Deus. Eu sou inteligente. Eu sou capacitado. Eu sou motivado. Eu sou energia. Eu sou luz. Eu sou o funil da riqueza. Eu sou pura fonte de prosperidade. Eu sou alvo certeiro da sorte. Eu sou o alvo certeiro da sorte. Eu sou valorizado. Eu sou o depósito da fortuna. Eu sou o motor da riqueza. Eu moro em uma mansão de 4 milhões e meio de dólares. Eu tenho uma mulher maravilhosa. Tiro férias em todos os lugares mais fabulosos do mundo. Escalei montanhas, filhos de proteções, estivinhas safadas. Tudo isso aconteceu e continua acontecendo apenas por saber como aplicar o segredo. Eu sou incrível. Incrível. Eu sou próspero. Sou rico. Eu sou abundante. Eu sou abençoado. Eu sou um vencedor. Eu sou um milionário. Eu sou iluminado. Eu sou bem sucedido. Eu sou bem remunerado. Eu sou reconhecido. Eu sou forte. Eu sou feliz. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou um limão para o dinheiro. Eu sou afortunado. Eu sou inteligente. Eu sou incrível. Eu sou criativo. Eu sou inteligente. Eu sou capacitado. Eu sou um motivado. Eu sou motivado. Eu sou luz. Eu sou o funil da riqueza. Eu sou pura fonte de prosperidade. Toda grande tradição diz que você foi criado a imagem e semelhança da fonte criativa. E quer dizer que você tem o poder e o potencial de Deus para criar o seu mundo. E é verdade. Você tem. Talvez este é um mundo. Talvez este é um mundo. Talvez este é um mundo.